Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é crônica. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são reconhecer informações implícitas, identificar relações de oposição e os sentidos provocados por elas. Reconhecer o uso do imperativo e o sentido adivindo desse uso. E começando, vamos a uma reflexão. Temos aqui um anúncio. Ele diz o seguinte. Criar novos hábitos ajudam a evitar o estresse. Controle sua ansiedade. Não procrastine. Evite pessoas difíceis. Alongue-se ao longo do dia. Seja grato. Pratique exercícios físicos. Certo, é um anúncio que ele não promove um produto e sim uma ideia. Então o seu leitor é convidado, é persuadido a aceitar esses desafios, essas dicas. E a respeito dessas dicas, tenho três perguntas. Você segue hábitos? Você tem uma rotina aí no seu dia a dia com algo parecido com esses aqui, com essas dicas sobre saúde, sobre alimentação, comportamento? Quais são eles? Algum deles está nesses aqui? Ou outros ainda você tem? Você é influenciado por dicas como essas? Então, no nosso dia a dia, dicas desse modelo, com essas ideias de trazer uma vida melhor, uma qualidade de vida para as pessoas sempre chegam até nós. Seja através da TV, através de anúncios, cartazes, posters que encontramos no nosso dia a dia. Então, fica a critério do leitor adequar a sua rotina algumas dessas dicas, pois tentar alcançá-las, ter todas na sua rotina, é algo meio difícil, talvez impossível. E é sobre isso que nós temos a nossa crônica. É algo do dia a dia, uma característica da crônica. Tratar de algo do cotidiano das pessoas. E a temática da crônica que iremos trabalhar trata desse tema. Vamos a ela. Exigências da vida moderna Luiz Fernando Veríssimo Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakut pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne um infarto. Uma toça de vinho, tinto, também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada garfada, só para comer. Serão cerca de cinco horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e, enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som. Porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia. Mas, as cinco comendo são vinte e uma. Sobram três. Desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após quinze minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou a meia hora vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta. Devem ser regadas diariamente, o que me fez pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são vinte e nove horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta. Assim você toma a água e escova os dentes. Chame os amigos junto com seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com sua mulher na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos. Se não, ainda teria um danoninho e se sobrarem cinco minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que ir. É o meio do dia e depois do vinho e da maçã tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal. Tchau. Viva a vida com bom humor. Encerramos a leitura. Você conseguiu perceber ao longo dela que sim, a matemática do dia a dia são as dicas que conversamos lá no início no anúncio. Umas dicas muito mais amplas que envolvem alimentação, exercícios, além dessa questão mental que havia no anúncio. Você percebeu que essa crônica faz uma crítica implícita às várias dicas que são impossíveis pela contagem do cronista mais de 29 horas por dia. Sendo que o dia tem apenas 24. Então extrapola. A pessoa teria que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E pensando bem, ela já não teria uma vida tão saudável, uma qualidade na sua vida tão grande assim, tentando cumprir todas essas dicas. Então aí temos a crítica bem humorada do nosso cronista. E o cronista, para realizar todo esse texto falando de algo tão comum do dia a dia das pessoas que acontece com todo mundo, ele precisa ter uma habilidade muito grande e criativa para tornar o simples interessante para o leitor. E é sobre isso que nós vamos analisar a linguagem, as características da nossa crônica. Então vamos ao primeiro tópico. Pensando juntos, nesse texto, o autor utiliza propositalmente um estilo de linguagem que relembra alguns textos publicitários e principalmente aqueles textos que dão dicas sobre saúde e bem-estar. Leia alguns exemplos retirados da crônica. Então nós temos aqui algo sendo sugerido ao leitor, um pedido, um conselho, uma dica mesmo a respeito da construção dessa frase. Ainda mais intenso através do verbo, do seu modo, o deve e o deve-se, fazendo esse pedido, um modo imperativo, que sim, encontramos em textos que têm esse poder de persuasão, de convencimento do seu leitor. E o autor utiliza esse modo verbal, essa forma, na construção da maioria das suas frases. Ainda pensando juntos, nos exemplos que citamos, o autor utiliza um recurso persuasivo que relembra a linguagem publicitária. Nesse gênero textual, o objetivo final sempre reside na venda de um produto ou de uma ideia. Como vimos, no caso da crônica que estamos analisando, o autor exagera propositalmente a fim de gerar o humor e a crítica ao excesso dos textos e informações a que estamos expostos hoje em dia. Então, essa intenção de repetir a forma de dicas, como se fosse um anúncio, uma propaganda, promovendo uma ideia, é intencional. Isso faz parte da crítica para destacar as diversas orientações que estamos sujeitos no nosso dia a dia. Agora, primeira atividade, preste atenção. Temos um trecho, todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Explique qual é a crítica feita pelo autor que está implícita nesse trecho. Responda. Legenda Adriana Zanotto 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 Através da forma verbal Beba e coma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto